O Presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, já não está em estado de graça. Seis meses depois da eleição, surgiram as primeiras críticas benfiquistas, algumas delas assinadas até por aqueles que foram seus concorrentes nas eleições encarnadas, Luís Tadeu e Abílio Rodrigues. Mas nem as críticas, nem as desconfianças, nem a anunciada difícil situação financeira do clube, alteraram o dia-a-dia do Presidente benfiquista. Os dias de Vale e Azevedo começam perto das sete da manhã. Às sete e meia já dá entrada no edifício do seu escritório, na Avenida da Liberdade. Um ritual diário. João Vale e Azevedo é sempre o primeiro a chegar à empresa. Só uma hora depois chegam os funcionários. Por isso aproveita a sua primeira hora do dia para saber as últimas. Começo normalmente pela bola, que leio com bastante atenção, o recorde também, e quanto ao jogo, leio apenas os títulos, mais nada, rigorosamente mais nada. Ainda o sol espreitava timidamente, já a Vale e Azevedo abriam o correio da empresa. Todas as manhãs dá a voz a um gravador com as tarefas para os funcionários. 16 de abril, quinta-feira. Há que tratar hoje da viagem a Londres na próxima quarta-feira. Primeiro ponto, marcar os aviões. Eu quero ir no primeiro avião da manhã, às oito, e a regressar. Entre as reuniões do escritório e o Benfica, Vale e Azevedo divido toda a sua manhã. Mesmo no carro, o telefone é o seu melhor amigo. Sempre em contacto, porque tempo é dinheiro. Quarto eu não estou cá, vou à Inglaterra, mas quinta ou sexta, exatamente. Portanto, é a minha ideia. Já no Estádio da Luz, o primeiro briefing com um dos seus assessores, porque o dia vai ser longo. Só que temos um problema. Não podem, não podem. É, podem ir quinta de manhã. Quantas horas passo por dia aqui no Benfica? Mais ou menos. Depende dos dias, há dias que passo 12, 14 horas, há dias que passo 2 e 3, depende, mas por média, 8, 10 horas por dia. É aqui no seu gabinete, no Estádio da Luz, que dirige mais atentamente o Benfica. Uma porta aberta, mas só para alguns. O que recebia nesta sala o Presidente do Futebol com o Porto de Parísima? Acho que não merece, e face às relações que temos tido, não merece essa situação, porque não há relações entre o Benfica e o Porto, e a postura do Presidente do Porto é uma postura completamente antagónica em relação ao rigor e à transparência que se pretende implementar no futebol. Hoje, no tema do dia, estava o nome de Calado, um almoço com o jogador e uma conversa entre benfiquistas. Antes ainda, tempo para ver como decorrem as obras no Complexo Habitacional do Ciado. Um projeto de 15 milhões de contos, tem de ter atenções redobradas. No seu escritório, o almoço estava prestes a ser servido. O que é que temos para o almoço? Sopa de tomate, que é uma sopa benfiquista por excelência, depois beijos panatos com laranja e batatas fritas e um doce de surpresa. Os jogadores... Um almoço regado com o vinho da casa. Excepcionalmente pode beber hoje, senão não pode beber. É bom? Ótimo. E não faz mal. À mesa, uma conversa de benfiquistas com o futebol do Porto, sempre não conversa. A defesa do Porto está um buraco. Aliás, como se vai ver no Benfica Porto. Com a nossa equipe a entrar com o vinho da casa. Vai aproveitar hoje para pedir algum aumento de ornado ou para saber se há algum contrato? Não, de maneira alguma. Só estou aqui, só falar com o Presidente, sobre coisas de nós, só isso, mas nada. A meia da tarde, o Benfica volta a ficar de lado por instantes. Há que saber como vai a sua empresa. Uma reunião geral, tudo explicado. Sem perder tempo, de novo, a caminho do Estáio da Luz. Sempre turista, mas sempre ao telefone. Dentro do carro e mesmo fora dele. No final da tarde, o quartel-general reuniu os homens do futebol do Benfica à volta da mesa. É um homem tão dinâmico e o dia, para ele, é muito mais de 24 horas, que não é fácil. Sobre os outros aspectos, é fácil, porque é uma pessoa extremamente sensível aos problemas do clube e não só, de maneira que o relacionamento é muito bom. Temos tido um contacto diário permanente e estamos, muitas vezes, a meia parte das vezes de acordo e, quando não estamos, há diálogo entre nós e tudo corre extremamente bem. É importante que todos trabalhamos juntos e tenhamos as mesmas ideias de onde vamos. E, obviamente, tem que ser um líder daquele grupo, mas eu gostei. Às nove da noite, hora para o desporto. O Presidente virou um jogador de futebol. Vai equipado verde? De branco. Mas também tem medo. Um bocadinho. Vai jogar em que posição hoje? Ainda não sei, mas normalmente começo a jogar um bocadinho à frente e, quando me canso, regresso à baliza ou a uma defesa, um lugar mais calmo. Um jogo entre a família e os funcionários da empresa. Vale azevedo nem começou muito bem, mas, a meio do jogo, já mostrava alguns pormenores. Qual era o jogador do Benfica que gostava de ser? Todos ao mesmo tempo, a defender bem e a atacar bem. E a preparação, como é que está? Zero. Menos zero. O dia do Presidente só terminou por volta da meia-noite. Às seis da manhã, toca a despertar. Um dia na vida do Presidente do Benfica. Boa noite, Dr. Vale Azevedo. Retivo do conjunto desta peça duas notas. Almoçou com calado e vai a Londres na próxima quarta-feira. Vai vender o calado? O passo do calado será preferível dizer assim? Boa noite. Não vou vender o calado. Vou quarta-feira a Londres, entre outras coisas, ver Inglaterra-Portugal. E porquê é que não vende o passo do calado, já que teria aí a oportunidade de conseguir uma verba significativa que permitisse atenuar um pouco as dificuldades do Benfica? O calado é um jogador importante para o Benfica, é um jogador com grande progressão e o Benfica, neste momento, precisa de jogadores para a recuperação desportiva e para aquela que necessita. Além de que a venda de um jogador não resolve os problemas financeiros do Benfica. O Benfica precisa de um saneamento financeiro, de alta-baixo, precisa de uma reestruturação financeira e não é com a venda de um jogador que ela se resolve. Retive essa sua frase e relembro o que disse ao jornal A Capital do dia 23 de Outubro. Vender Paulo Nunes seria um disparate. Não sei se disse isso, mas admito... Eu junto outra. Disse à Capital do mesmo dia que Gamarra evitarei a venda desse tipo de jogadores. A questão de fundo no Benfica e o porquê da venda desses jogadores, já que começa por aí, é muito simples. Aproveita o pretexto calado para ir por aí. O Benfica, quando chegámos ao clube, verificámos uma situação dramática em termos financeiros. Até digo-lhe que o clube em si, os anteriores responsáveis do clube, não tinham sequer o conhecimento da situação do clube. Porque a contabilidade estava atrasadíssima, era um total caos administrativo e contabilístico. Não havia uma noção exata daquilo que havia a pagar naquele mês e do que havia a pagar em dezembro e por aí fora. Portanto, os planos de tesouraria iam mudando dia a dia. A análise financeira do clube levou a que era impossível naquele momento, totalmente impossível, resolver ou sanear o clube através do recurso aos financiamentos. E daí que optámos por uma situação, uma situação que seria mais conveniente, que era o desinvestimento. Por exemplo, no caso do Paulo Nunes, foi verificado... Mas disse há pouco que é só uma pequena interrupção, doutor Valenteiro. Disse há pouco que o problema do Benfica não se resolve com a venda de passos dos jogadores. Mas resolve-se com medidas... Não se resolve, mas resolveu-se então com o Gamarra e o Paulo Nunes. A questão que foi feita com o Paulo Nunes, o Gamarra e o Taumann foi um desinvestimento de um investimento que era caro demais do ponto de vista de rentabilidade esportiva. Mas esteve disponível para vender também o passe de João Pinto. Tínhamos, exatamente, pelos mesmos motivos. Tínhamos jogadores... Mas aí já não era um desinvestimento, quer dizer, era um prejuízo... Exatamente, a rentabilidade esportiva dos jogadores, comparativamente com o seu custo e com o seu valor, obviamente, que implicou essa decisão. Implicou com o Paulo Nunes, implicou com o Taumann, implicou com o Gamarra. E repara, o Benfica não tem o Paulo Nunes, não tem o Gamarra, não tem o Taumann e ganha, e joga bem, e funciona bem. Não é isso que está em causa? O futebol do Benfica está em nítida melhoria? O Benfica, sem desprimor, e há um aspecto que é bom, que se fique claro, não há jogadores insubstituíveis, não há jogadores que sejam inegociáveis. Obviamente que há alturas em que os jogadores são insubstituíveis e há alturas em que os jogadores são inegociáveis. Há seis meses o João Pinto era inegociável, agora é negociável? Eu volto-lhe a dizer e mantenho, acho que o Benfica, face aos valores que lhe foram propostos, face à situação concreta e ao tal rácio desportiva financeiro, o João Pinto é negociável. No entanto, lembro também que disse, e está escrito, que mesmo que recebesse uma proposta fabulosa para negociar o passo de João Pinto, ela seria recusada. É uma afirmação perentória. Nas eleições prometem-se e fala-se em muita coisa que depois a realidade obriga a ter que se mudar e tem que ter algum pragmatismo, e eu tenho pragmatismo, quer dizer, não vou hipotecar nem o presente nem o futuro só por determinadas promessas que as pessoas fazem num determinado âmbito, que é um âmbito em que não se conhece toda a situação. Eu hoje em dia conheço profundamente o Benfica, na altura não o conhecia, e portanto, quando falei de todas essas situações, foi sempre numa perspectiva do não conhecimento exato da situação. Hoje em dia conheço-a e, pragmaticamente, tenho de tomar as medidas que se adequam melhor ao clube. Mas, no entanto, apareceu na campanha eleitoral com o ar de quem sabia tudo e com o ar de quem dominava a situação do Benfica, e por isso é que fez, fazia propostas tão perentórias como estas relacionadas com os jogadores e relacionadas mesmo com as soluções financeiras para o Benfica. Pode considerar-se que o conjunto das suas promessas eleitorais estavam condicionadas ao conhecimento do Benfica, e que afinal não tinha esse conhecimento? As promessas eleitorais têm vindo a ser cumpridas. Ponto bom. Isso que está a dizer, pressupõe que não têm sido... Dê-me exemplos de promessas cumpridas. Vou-lhe dizer, na parte esportiva, portanto, todo o clube teve uma evolução desportiva bastante boa, está a entrar no caminho do Benfica à Benfica, que foi aquilo que nós prometemos. Mesmo na portuguesização da equipe, adiantou-se muito. Neste momento, dos 11 jogadores mais utilizados, 7 são portugueses, o que não acontecia há muitos anos no Benfica. Temos neste momento 3 jogadores. Mas o pessoal do treinador não é o mérito do presidente, porque no fundo do português foi contratado o Luís Carlos, se bem me lembro. Não, é todo o conjunto, é todo o projeto. Repare, nós acarinhámos, passámos a acarinhámos os jogadores. Os jogadores já lá estavam no Benfica, não é? Obviamente já lá estavam, mas não jogavam, não estavam operacionais. Começámos a acarinhar a mérito de todo o grupo. O mérito do António Simões, mérito do Sr. Guilherme Sunas, mérito da própria direção, que tem apoiado esses jogadores e que tem apoiado a integração desses jogadores no plantel e os tem acarinhado. Portanto, obviamente que não há trabalho nenhum que seja só de uma pessoa. A verdade é que a equipe está mais portuguesa, a verdade é que a equipe está mais forte, a verdade é que a equipe está de bons espetáculos, que joga bem, a verdade é que há confiança hoje na equipe do Benfica. Ainda mais, os benfiquistas neste momento sentem cada vez mais orgulho no seu Benfica. E isso foi uma promessa indiscutivelmente que se cumpriu. Outra promessa que se cumpriu foi que o Benfica passou a pensar por si próprio. Neste momento o Benfica não pensa por terceiros. O Benfica deixou de estar amordaçado. O Benfica estava amordaçado, como sabe, com o Livre de Esportes e com as situações junto da Liga. Deixou de estar. Portanto, passou a haver uma explosão em relação ao clube. Passou a ser liderante. O Benfica é líder, voltou a ser líder, voltou a tomar as decisões e as posições que iam ter mais confiança. Deixe-me só interromper o seu discurso ao... São tudo promessas que foram cumpridas. Mas são promessas que aparentemente chocam em desacordos dentro da direção do Benfica, a dar crédito àquilo que se refere. Que na sua direção há quem defenda a inevitabilidade de negociar com a Liga. Por exemplo, a questão do fisco, para que até 1 de junho a situação fique resolvida. E também há quem considere incontornável o facto de o Benfica ter de negociar com o novo sistema de transmissão por cabo, no sentido de angariarem receitas que sejam fundamentais ao desenvolvimento do Benfica e ao mesmo tempo realizem uma aproximação ao Livre de Esportes. Garante que está absolutamente contra essas duas possibilidades? Eu estou a favor de uma coisa que é fundamental. O Benfica tem de pensar por si próprio, o Benfica tem de ser independente. Não pode estar-se a sujeitar a ser mandado ou manietado por terceiros. Portanto, o Benfica é que decide o seu destino. E, portanto, todas as medidas que se têm de tomar agora, têm de ser sempre, agora e no futuro, sempre em prol do Benfica e contra a tal amordaçamento que o Benfica teve. A questão é muito simples. Portanto, nós não queremos hipotecar o futuro para salvar o presente. E, portanto, eu prefiro ter mais dificuldades no presente. Prefiro que essas dificuldades existam para que o futuro seja melhor. E é não pensando no dia-a-dia, no presente, no amanhã, apenas, no próximo mês, na próxima semana, mas sim no futuro. E é isso que temos estado a fazer. Eu gostava da opinião do Presidente do Benfica em relação a isto. A Liga não é a solução, ou pelo menos o plano proposto para a Liga, para a resolução do problema do Fisco? Ou seja, é uma hipótese abandonada pelo Benfica? É uma hipótese totalmente abandonada, até porque já optámos por uma das soluções, porque a hipótese da Liga implicava que nós tivéssemos uma, chamamos-lhe assim, que cedêssemos os direitos televisivos à Liga, indiretamente acabariam não a viver disposto, porque havia uma penhora sobre esses direitos. E, portanto, a Liga passaria a mandar nos nossos direitos televisivos, e devido às belíssimas relações entre a Liga e Oliveira de Esportes, naturalmente que os direitos televisivos do Benfica passariam para o Oliveira de Esportes. Portanto, a hipótese da Liga está totalmente posta de lado. Aliás, o Benfica ontem recreu a regularização das dívidas fiscais, precisamente por si próprio. Vai pagar o próprio clube, dos seus próprios fundos, e com a sua própria organização vai pagar, e recreu a regularização ontem, obviamente, em prestações, uma vez que a nossa tesouraria, neste momento, ainda não nos permite fazer pagamentos muito avoltados, mas vamos fazer o pagamento em prestações, nos termos da lei, e foi isso que recremos, e é isso que estamos à espera, que nos seja despachado, e que será, certamente, uma vez que estamos em obediência total e exclusiva da lei. E acha que com isso vai cruzar a fronteira do 1 de junho sem encontrar dificuldades? As dificuldades vão sempre existir, até o clube estar recuperado, mas... Não, é dificuldade no sentido de 1 de junho ser uma marca colocada no chão, indicando aos clubes que a situação fiscal precisa de estar regularizada nessa altura. Essa questão dessa marca do 1 de junho e desse fatalismo do 1 de junho é uma situação que surge de uma pressão que tem vindo a fazer o Porto e o Sporting, portanto, não é propriamente uma obrigação concreta. O Benfica, quando eu entrei no Benfica e quando fui eleito presidente do Benfica, foi para regularizar todas as situações, sejam elas perante o Fisco, sejam perante terceiros, e, portanto, estarem-me a dizer que no dia 1 de junho tem de estar a situação regularizada, quem o diz é o Dr. José Roquete e o Sr. Pinta Costa. Portanto, o que nós defendemos é regularizar independentemente desse prazo. E, como lhe disse, ontem, em 16 de abril, portanto, um mês e meio antes desse pertenso prazo, nós regularizámos, nós propomos a regularização das dívidas nos termos da lei e sem, e isso é muito importante que fique aqui claro, sem estarmos subjugados, seja a quem for. O Benfica talvez é o único clube que vai regularizar as dívidas por si, independente de situações com as quais não concordam. Está a reduzir a Liga e o universo do clube em Portugal ao Porto e ao Sporting? Não estou, repare. Ou seja, a Assembleia Geral da Liga decidir que no dia 1 de junho os clube devem... Mas é que ainda não decidiu. Mas é que ainda não decidiu. Estamos a colocar a questão no plano de Estado. O que se passa é que eu acho muito curiosa esta situação, porque vejo, o Dr. Roquete está há 3 anos no Sporting. O Sr. Pinta Costa está há 10 anos ou 15 anos no desporto. Portanto, 15 anos segundo como Presidente do Porto. E, extraordinariamente, só agora, passados esse tempo, é que se lembram em regularizar as dívidas. O Sr. Pinta Costa, durante 15 anos, aumentou dívidas e criou dívidas no Porto. É agora que é importante... Mas não estava lá eu. Portanto, há uma grande diferença. É que eu estou lá há 5 meses. Estão-me a pedir em 5 meses o que os outros não fizeram em 15 anos. Repare, uma pessoa... Qual é a legitimidade de uma pessoa estar agora a dizer pague-se agora e regularize-se as dívidas, quando ele as criou durante 15 anos? Foi ele. Eu não as criei no Benfica. Eu estou a regularizar as do Benfica, que é completamente... Eu gostava de lhe colocar mais uma questão antes de ouvir os nossos comentadores. Está lá há 5 meses. Mas começam a surgir as primeiras opiniões, no sentido de que João Vale Azevedo está a conduzir o Benfica, tendo conduzido o Benfica para uma melhoria do futebol e para uma reativação, de facto, visível da massa adepta do Benfica, está, no entanto, a conduzir o Benfica para uma situação que pode ser gravíssima. Recordo opiniões de três destacados benfiquistas. Adriana Afonso, que sublinha que este Benfica não é a Benfica. Luís Tadeu, que diz que é preciso informar os sócios sobre a situação real do clube e que as coisas podem tornar-se dramáticas e a Bíblia Rodrigues, que afirma que o Benfica bateu no fundo e exige soluções que podem ser dolorosas porque ninguém sabe também a situação financeira do clube. Começa a criar-se um quadro de dificuldades e, nomeadamente, uma referência ao facto de ninguém saber exatamente a situação no clube. Mas eu explico a ponto bom. A situação financeira do clube não fui eu que a criei. O Benfica está nesta situação por força da anterior direção e vou-lhe dar pequenos números que são assustadores porque, no fundo, critica-se muito a atual direção quando não tem culpa nenhuma do que se passou. Eu sou uma pessoa que tem os olhos no futuro, não tenho no passado e, por isso, normalmente, não gosto de falar do passado. Mas, a verdade, para lhe dar alguns números, em termos do que se passou no clube, por exemplo, no último ano, o Benfica aumentou o passivo, para lhe dar até nos últimos três meses, do Sr. Manuel Damasio, aumentou-se o passivo em 3,4 milhões de contos. Só em três meses. E em quanto é que já reduziu esse passivo? Reduzi em cerca de 5%, o que é praticamente um milhão de contos que nós reduzimos. Quer dizer, é um esforço extraordinário. Mas tem uma carga de dívidas muito forte. Tem sido apontado um aniversário de 4 milhões de contos. Quando cheguei ao clube, tinha, de curto prazo, e posso-lhe, para ceder, 9 milhões, 277 mil contos. Sabe o que é curto prazo? É pagamento de dívidas a 30 dias. Ora, uma pessoa que chega a um clube, a uma empresa qualquer, é que é um clube que tem 9 milhões, 277 mil contos, para pagar em 30 dias, explique-me lá qual é a situação. Se sou, no momento em que consigo, sabe qual é o déficit de tesouraria neste momento, para este mês? 19 mil contos, 19 mil, 734. Quando se consegue realmente estar a equilibrar as finanças, eu começo a ouvir críticas sobre as finanças. Obviamente que é difícil, e todos os meses é muito difícil para nós. Eu vou-lhe dar outros dados que as pessoas não têm a noção. O Benfica perdia, por dia, 10 mil contos. 10 mil contos, cada folha de dia que passava, o Benfica estava a perder. Isso não acontece agora. O Benfica não tinha sequer provisões. Não tinha a noção do que é que tinha que, na sua contabilidade, guardar, para poder pagar para situações contingentes. Ou seja, um quadro dramático. Um quadro, essa dramática, isso. E eu vou dizer o que é que nós fizemos. É porque também se diz muito, nós resolvemos muitas situações financeiras. E vou-lhe dar alguns exemplos. Mas criou outras. Não criei. O Dr. Paulo Ezevedo. O comprar o Pobors, o comprar dinheiro, não pagando essas transferências, acumulou situações complicadas. Como sabe, os jogadores, os jogadores, não... Hoje em dia, ninguém paga aos jogadores, no momento, são pagos em trans, sem prestações. Mas isso está escrito e as datas também estão escritas. Não há incumprimento nenhum. A dívida ainda não se venceu. Então, esclarei-se-me só este ponto, para que os telespectadores fiquem também esclarecidos. Porquê é que, então, no texto do acordo estão datas, está uma referência à necessidade de pagamento de juros, caso a primeira prestação não fosse cumprida? Era o Benfica obrigado a pagar a totalidade da dívida com juros? E porquê é que dirigentes ou funcionários do Manchester United repetem que, de facto, há uma situação de dívida e que estão à espera da chegada do dinheiro? Olha, ainda hoje, sabe o que é que disse o porta-voz do Manchester United? Os dois clubes, que é o Sr. Cam Renson, os dois clubes mantêm relações fortes de amizade e confiança. Mas eu também lhe... Acha que isto é um clube que há incumprimento entre um e o outro? Mas também lhe na imprensa de hoje de que o Manchester United o que quer é o dinheiro. Não interessa de onde venha, mas quer é o dinheiro. Não é assim, não é bem assim. O que se passa em relação ao caso do Manchester United é que o contrato com o Povorsky foi feito com um pressuposto. Um pressuposto que era a constituição da SAD. A SAD não se constituiu, portanto a dívida não se venceu. A dívida só se vencia a partir do momento em que a SAD fosse constituída. Não sabemos como isso. Doutor Valencia, vamos imaginar que a SAD nunca mais estará constituída. Nunca mais pagará o Povorsky, que é o Manchester United? Também não é bem assim. Daí que o Manchester United, precisamente ao ver que havia dúvidas se a SAD se iria constituir ou não, então interpelou-nos no sentido de negociarmos novas datas. Mas porquê é que se queixou a fita-se? Se havia esse diálogo e essas relações não tão fortes e tão amigáveis, porquê é que o Manchester United colocou a fita-se? Também muito. Uma situação muito simples. O Manchester United é uma empresa com acionistas em subscrição pública na Bolsa. E, portanto, a sua administração tem que dar contas aos seus acionistas públicos. E há a CMVM lá do sítio, há a Comissão de Valores de Mercados Mobiliários. Portanto, não é um clube como outro qualquer. E, repare, não houve queixas de nenhum outro clube. E, portanto, tem que explicar-se perante acionistas. Porque as relações, quer com o Presidente, quer com qualquer elementos da direção, são excelentes. E, portanto, o Manchester United, por razões internas do Manchester United, em relação aos seus acionistas públicos, chamamos-lhe assim, pequenos acionistas, tudo isso, teve de fazer... Então, o que está a dizer é que o Manchester United está a fazer um show-off à volta desta questão para se desfazer os acionistas. Ao contrário, exatamente, e ao contrário também do que foi dito irresponsavelmente para alguma imprensa, tenho aqui, inclusive, as declarações da FIFA, que diz, isto passa-se, julgo que foi ontem, em que diz a FIFA, um porta-voz da Federação Internacional de Futebol, revelou à agência Lusa que não há qualquer processo contra o Benfica por incumprimento no pagamento da transferência de Checo Poborski ao Manchester United. E eu lembro, que é uma coisa que se esquecem, que o próprio... Estas situações, às vezes, que não é o caso do Benfica, mas há situações, muitas vezes, de clubes que se atrasam nos pagamentos, que não cumprem, volto a dizer que não é o caso do Benfica, e se recorre à FIFA, e não há o papão que foi dito aí da FIFA. Posso-lhe dar três exemplos do Benfica, que recorreu o Benfica à FIFA por problemas de pagamentos com três jogadores, e posso-lhe dizer os casos, portanto, foi o caso do William, no Bastiat, o caso do Paulo Futre, no Marcelha, e o caso do Panduru, no Neuchatel, julgo que é o Neuchatel, não tenho... é Neuchatel, e a verdade é que a FIFA não pôs estes clubes nem na segunda divisão, nem na terceira, nem os proibiu de participar em qualquer prova. Portanto, atenção, há que ter bom senso no tipo de palavras que estão a dizer. Mas ainda antes de terminar, havia coisas que é importante que se digam, porque há muita desinformação, e há muita desinformação que interessa, no fundo, às pessoas que pretendem que o Benfica não pense... Mas que desinformação, doutor Valesvedo, para sermos mais claros. Eu tenho aqui um fax da FIFA que diz, e é em inglês, e vou tentar traduzir isto. A FIFA enviou uma carta ao Benfica, via Federação Portuguesa de Futebol, informando o Benfica, que o dia 13 de Abril era a data limite, ou é a data limite, para realizar a transferência para o Manchester United. Não é correto. Está escrito, ou seja, a interpretação que se faz... Está mal o seu documento, desculpe, está errado, porque não é correto. Completar a transferência do pagamento. O assunto está agora nas mãos da Comissão do Jogador, do staff da Comissão do Jogador, para avaliar a situação e tomar as medidas que forem... A FIFA levantou-nos a questão dessa, que foi o seguinte, eu por acaso não tenho aqui, mas terei todo o prazer em mandar aqui uma cópia desse fax da FIFA à FIFA, pediu-nos uma resposta até 13 de Abril, para informarmos o que se passava com a situação. Nós informámos a FIFA, dizendo que a dívida ainda não se tinha vencido. E que, apesar disso, que devido às boas relações existentes entre o Benfica e o Manchester, que os dois clubes estavam a negociar, e que já negociaram, novas datas. Tão simples como isso. E, portanto, a FIFA, em face dessa situação, depois encerrou este assunto. Ou seja, está a pôr em causa a própria organização interna da FIFA? Não, eu estou em causa essa informação, porque não sei a primeira data e como é que é, e estou-lhe a dizer... Do dia 17 de Abril, é precisamente o dia de hoje. Portanto, foi uma informação chegada hoje. Não faz sentido. Só uma questão. Não sei também como é que fez a pergunta, a quem é que perguntou, porque isso não corresponde à realidade. Não, apenas uma questão, no sentido da FIFA informar qual era o ponto da situação em relação à transferência de Caralho Poborski. E se é o normal, são procedimentos normais, e esse pedido do Manchester decorre da sua situação. Doutor Vale Isvedo, só uma questão, e peço desculpa aos comentadores, não há algum tempo à espera, mas quando é que o Benfica, e para fechar este capítulo, Manchester, face à circunstância do Benfica, nesta altura também não considerar para breve a formação de uma sociedade desportiva, como é que vai ser regularizado o pagamento com o Manchester? O Benfica acordou com o Manchester um novo método que não tem o pressuposto de assado, e portanto, esse método foi acordado, e o assunto está encerrado. O método indica que data para o pagamento. Isso é um assunto interno dos dois clubes, eu não lhe vou demonstrar ao mostrar aqui os contratos entre os clubes, mas o que lhe posso dizer é que a dívida não está vencida, e que, do ponto de vista legal, está tudo regularizado. Deixe-me recordar uma frase sua, e não resisto depois dessa sua resposta, também de 18 de outubro ao Expresso, as contas do Benfica serão completamente transparentes e apresentadas aos sócios com regularidade. E comigo, consigo, o secretismo em torno dos ordenados e dos prémios da equipa acabou. Desculpe lá, o que é que isto tem de secretismo as questões de relações entre clubes? Isto não tem nada a ver... Não, estou a lembrar-me de Manuel Boto, que se demitiu lançando críticas em relação ao facto de desconhecer muitos dos negócios realizados pelo Benfica, e também há a informação, que eu gostaria que confirmasse ou desmentisse, de que alguns vice-presidentes estão incomodados exatamente por não terem a informação necessária e suficiente para avaliarem todos os negócios do Benfica. Os vice-presidentes, como toda a gente da direção, têm pleno conhecimento da situação do clube. Mas, aproveitando isso, seria bom também explicar-lhe qual é a situação e o que é que se fez. Porque, fala-se muito, o Benfica recuperou desportivamente, mas também recuperou financeiramente. E é bom que se veja o que se fez em cinco meses, e eu vou-lhe dar, vou-lhe dar aqui, porque é bom que os benficistas o saibam. E no tal, naquilo que eu entendo de rigor e transparência que o clube deve ter, também é bom que se saiba o que se passou. Olha, um dos aspectos, logo, é que desapareceram as despesas confidenciais. O Benfica, neste momento, não tem nenhuma despesa, um escudo de despesas confidenciais. Portanto, há rigor e transparência nessa matéria. Nós aumentámos as receitas em 282%, ou seja, quase 300%, o que é uma coisa extraordinária para este tempo. Deixa-me acabar... Desculpa, doutor Valisevedo, não tem a ver com esta nossa conversa, mas temos de abrir aqui um primeiro parênteses para fazer uma ligação a Tavira, onde decorre o Congresso do Partido Social Democrata. É, aliás, o primeiro dia. O Congresso começou às 8 da noite. E uma equipa de reportagem da SIC que está a acompanhar essa primeira jornada do Congresso. Em direto, agora, Ricardo Costa, editor de Política da SIC. Ricardo Costa. Boa noite, David Borges. Peço desculpa de interromper esses donos da bola. Estamos aqui nos donos da política num momento absolutamente fundamental, que é o momento do discurso de Durão Barroso, um discurso totalmente inesperado. Ele assumiu como sua uma moção de um militante de Viseu. Hoje, esta noite, só tem direito a falar, então, os donos dessas moções. Ele assumiu uma moção que não era a sua para vir aqui dizer que é contra a alternativa democrática de Marcel e assumir-se como possível candidato à liderança contra Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ouvir, então, o fundamental do discurso de Durão Barroso num dos momentos mais inesperados e provavelmente espetaculares deste Congresso. Que não tenho qualquer medo de sombras nem de fantasmas, mas tenho também a humildade de pensar que qualquer líder do PSD precisa do Conselho daqueles que foram grandes líderes do nosso partido. não estou aqui, como disse, a falar-vos do passado, mas penso que um partido que não respeita a sua própria história, que não respeita o seu legado político, um político que não respeita o seu passado, esse partido não merece ter futuro nenhum. Este é o momento fundamental deste Congresso em que se decide se há ou não há uma alternativa democrática com o Partido Popular. O PSD recolha como sua experiência, como elemento fundamental do seu património, aquilo que foram os 10 anos de governação do PSD, aquilo que agora está a permitir ao Partido Socialista brilhar, colhendo os frutos do trabalho deste partido, destes militantes, deste grande partido, mas também desse grande homem que foi e é Cavaco Silva. É a primeira referência direta à Cavaco Silva neste Congresso, visto que Marcelo Rebelo de Sousa não lhe fez nenhuma diretamente. Este discurso apanhou de surpresa boa parte dos congressistas que estavam, enfim, completamente apanhados de surpresa, por este discurso de Durão Barroso. Ninguém o esperava. Ele aparece aqui de surpresa a fazer este discurso contra a AD de Marcelo Rebelo de Sousa, contra a AD com o Partido Popular, defendendo uma que o PSD vá sozinho às próximas eleições e defendendo então que ele pode avançar para a candidata atual, liderança do Partido Social Democrata contra Marcelo Rebelo de Sousa. nem o amor nem o amor de ninguém. Um partido tem que ter respeito por si próprio e pelo seu passado. Mas, como vos disse, embora fosse fácil, embora fosse fácil, não vou invocar nenhuma razão de natureza pessoal relativamente ao passado dos líderes, dos dirigentes do Partido Popular. Não vou referir concretamente nada relativamente ao atual líder do Partido Popular. Mas há uma questão fundamental que é a seguinte e que todo o Congresso deve meditar. Para ganharmos as eleições, para sermos poder, para governarmos o país, precisamos de construir uma alternativa com credibilidade. A palavra-chave aqui é credibilidade. A vosso ver, na vossa opinião, é a questão que devem pôr, nas atuais circunstâncias, uma coligação com o PP, com o atual líder do PP, reforça ou diminui essa credibilidade. Esta é a questão que cada um deve pôr. Eu não estou dar uma resposta que estou a pedir que pensem. Pela minha parte, desde já vos digo que me custa imaginar em todo o país, por alturas da campanha eleitoral, a figura do líder do nosso partido como candidato a Primeiro-Ministro, acompanhado do líder do PP como candidato a Vice-Primeiro-Ministro. Não é isso que o povo português está à nossa espera. é também o primeiro ataque claro e frontal a Paulo Portas, uma figura omnipresente neste Congresso, mas que pouco tem de ser referida. Nas razões apresentadas pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, e sei que são sinceras, mas eu pergunto, os senhores acham que lá fora, fora aqui desta Assembleia, estão aqui pessoas com experiência política que vieram de todo o país e até de fora do país, mas os senhores acham que os portugueses lá fora, se nos virem agora coligados com este PP, vão pensar que isso acontece porque os dois líderes puseram acima de tudo os interesses do país, os interesses do Estado, os interesses da nação, ou não será que vão ver isso antes como uma confissão antecipada de derrota, como um sinal de oportunismo para de qualquer maneira chegar ao poder? Eu penso que se fizéssemos nas atuais circunstâncias com este PP essa coligação, estávamos também a dar um sinal a todos, não apenas ao PP, estávamos também a dar um sinal aos socialistas e ao Governo. O Governo atual que tem perseguido, que tem saneado, que tem hostilizado tantos militantes e simpatizantes do PSD e até pessoas que tomem erradamente como nossos militantes, se nós desaliássemos a quem no passado tanto fez de mal ao PSD e aos nossos militantes, estávamos a dar um sinal de que o PSD tudo aceita, tudo perdoa, tudo esquece, tudo desculpa, que o PSD não tem esse amor próprio. E temos então este problema fundamental que é o problema de respeito, respeito dos nossos adversários, mas também respeito perante nós próprios. Temos um problema fundamental também que é este problema de credibilidade, de capacidade de gerar essa alternativa. E temos também, porque não diz ele, caros companheiros, um problema de política e de ideologia. Toda a gente sabe que na Europa e no mundo contemporâneo as eleições se ganham no centro político. O Partido Socialista hoje está no poder porque conseguiu por erros nossos e não apenas erros nossos, conseguiu ocupar em larga medida esse centro político. Se nós agora damos um sinal aos portugueses de que nos viramos para a direita e para uma direita como esta direita que nós temos, então nós estamos a dizer ao Engenheiro Guterres fique lá por muitos anos, fique à vontade com esse espaço que é o seu. é então o fundamental de um discurso de José Manuel Durão Barroso, um discurso surpreendente porque não se esperava que fosse hoje, quanto muito amanhã de manhã ou à tarde e surpreendente porque Durão Barroso acaba então por assumir a retura total com Marcelo Rebelo de Sousa, primeiro com as suas ideias, as ideias de uma alternativa democrática que inclui ou incluirá no futuro próximo o Partido Popular, depois uma retura com a liderança porque se a moção de Marcelo Rebelo de Sousa for chumbada amanhã então Durão Barroso está pronto a assumir a liderança eu vou usar as palavras dele como ele já disse repetidas vezes ao longo destas semanas não haverá vazio de poder no PSD. A emissão segue agora contigo David Borges não sei se voltaremos a interromper a tua entrevista mas é provável que ainda o façamos mais uma ou duas vezes. E os donos da bola retirar-se-ão para que entrem os donos da política estivemos em ligação direta através do editor de política da SIC Ricardo Costa com jornada inicial do Congresso do Partido Social Democrata e anuncia-se uma noite quente a partir deste discurso de Durão Barroso depois do discurso também de Marcelo Rebelo de Sousa a abrir o Congresso. Doutor João Valente Vez peço desculpa por esta interrupção inevitável face ao interesse que o Congresso do PSD está a desencadear e tentando apelar de novo à sua memória no sentido de retomar o discurso que estava a fazer relativamente ao serviço que gostaria de mostrar quanto à intervenção na zona financeira dos números. Porque fala-se muito e sabe-se pouco obviamente ainda aos jornais à imprensa muita gente especula muito e a realidade às vezes é outra apesar de voltar a dizer é uma forma de evitar a especulação do doutor Valente é difícil a realidade é muito difícil mas é difícil para muita gente é difícil para muitos clubes para muitas empresas mas as coisas resolvem-se Porquê que não segue o conselho de um dos seus concorrentes nas eleições que disse que seria fundamental nesta altura fazer uma comunicação aos sócios muito clara seja através de uma assembleia geral seja através de uma conferência de imprensa no sentido de deixar a claro a questão das contas do Benfica? Nós contamos fazer essa conferência de imprensa e essa informação ou inclusive uma assembleia geral ou uma assembleia de sócios chamemos-lhe assim sem até o caráter de assembleia geral uma vez concluído todo o estudo tudo aquilo que pretendemos fazer para sanear as contas inclusive uma vez concluída a auditoria que tem vindo a ser feita aquela atoranda E calcula que prazo de tempo até haver essa aproximação a sócios? Logo que esteja essa auditoria concluída e que tenhamos todo o envolvente global do saneamento financeiro nessa altura obviamente que iremos fazer mas de qualquer forma vou desde já revelar aquilo que se tem feito e as diferenças eu por exemplo quando digo que aumentámos 282% as receitas portanto quase 3 vezes as receitas nos últimos anos do Benfica aumentaram precisamente 3,7% portanto ridículo e em 5 meses em 5 meses aumentaram já este valor por exemplo enquanto que nós reduzimos para se ter uma noção salários cerca de 70 mil contos por mês o que dá 840 mil contos ano quase 1 milhão aliás um pouco mais dá se contarmos 14 meses dá praticamente 1 milhão de contos as despesas de pessoal do tempo da anterior direção aumentaram no último ano só no último ano 40% portanto há aqui uma diferença grande daquilo que se tem estado a fazer como lhe disse acabámos com as despesas confidenciais passámos a haver mais rigor e as despesas confidenciais no último ano também da gerência anterior são 130 mil contos que é uma situação que nos cria agora ao Benfica imensos problemas porque são 130 mil contos em que não há rigorosamente nada há cheques há documentos soltos mas nada que comprova aquelas quantias e estamos nós a tentar neste momento deslindar o que é que se trata a quem é que alguns desses pagamentos foram feitos e como é como não é portanto isso acabou no clube toda a gente que recebe um escudo que seja do clube é com recibos com justificação com faturas não há desse tipo de situações acabaram de ver também temos outra situação que não havia que nunca houve no clube que é um orçamento de oraria e um orçamento de oraria a um ano portanto nós temos neste momento a noção o espelho do clube do que se vai passar no próximo ano e portanto já sabemos quais os meses em que temos mais dificuldades aqueles que temos menos aqueles que temos de fazer ter recurso a crédito e a não crédito a recurso no fundo em que vamos ter mais dinheiro e que temos de o guardar para outros meses etc isso tudo foi feito também não havia também se alterou o que é uma coisa fundamental foi a cultura do clube o Benfica era um clube despesista era um clube que vivia completamente acima das suas possibilidades nós invertemos passámos a ver um rigor e um controle enormíssimo em todas as despesas inclusive queremos justificações eu tenho dado exemplos às vezes tão comezinhos como estes havia comprava-se por exemplo milhares de pitons para botas são pequenos às vezes como eu disse um escudo e isso faz muita diferença e hoje em dia passámos a comprar cerca de 10% daquilo que se comprava no passado e a verdade é que nunca faltou chamemos-lhe assim um piton o mesmo se passa na farmácia o Benfica gastava mais cerca de sensivelmente 70% do que gasta hoje em farmácia o Benfica em quilómetros em gasolinas etc gastava cerca de 380% mais do que gasta hoje portanto reduziu-se todo esse tipo de despesas algumas insignificantes outras importantes que fizeram com que as receitas comecem a atingir algum equilíbrio mas repare é um equilíbrio a nível corrente porque o desequilíbrio passado não nos podemos esquecer que apanhámos um clube com um passivo de curto prazo a 30 dias como eu disse de quase 10 milhões de contos portanto tudo isso tem vindo a ser feito tem sido a ser feito com muito bom senso com muito rigor ao contrário do que se tem dito aí o Benfica não paga nada também é outra mentira porque também amortizamos bastante das dívidas passadas dívidas com 2, 3 e 4 anos que estavam no clube fomos pagando obviamente não podemos pagar tudo num dia vou ouvir agora pela primeira vez os nossos comentadores lembro que João Valesvedo é o dono da bola e os sócios e adeptos do Benfica pretendem ouvi-lo e não só os sócios e adeptos do Benfica querem que ele responda a todas as questões peço opiniões tão curtas quanto possível Valentana Pedro Vasconcelo está esclarecido com esta primeira parte da entrevista? Bom algumas coisas sim é difícil ser curto vou tentar ser eu gostaria antes mais nada de dizer que acho inacreditável a campanha que nos últimos nas últimas semanas o presidente do Sporting e de uma certa maneira o próprio Futebol Clube do Porto fizeram alarmando o país em relação antecipando digamos assim uma situação de não pagamento por parte do Benfica um mês e meio sobre a qual não tem nenhuma garantia que isso não seja cumprido portanto acho que houve de facto uma especulação que me parece que não é muito sã dito isto gostaria de dizer outra coisa é que eu obviamente há algumas perguntas que eu gostaria de lhe fazer e que traduzem também alguma preocupação que tem que o David Borges acaba por exprimir e que alguns Benficistas com quem eu falo transmitem e que eu gostaria muito de ir dormir descansado hoje e muitos Benficistas também e portanto os meus problemas são o seguinte por um lado eu acho que tudo bem o bebê está ótimo mas eu quero a pediatra já a doutora Anais já chegou o centro cirúrgico já está aqui a Anais é prematuro nasceu um avião mas não apresentou sinais de hipóxia a doutora 9 discreto